Oi gente, tudo bem com vocês? Então aí o vídeo mais esperado, né, que são as dicas de onde se hospedar em São Paulo Principalmente pra quem tá indo com a finalidade de fazer compras no Brás Vou dividir aí com vocês a minha experiência com a Airbnb Uma vez tinha me perguntado nos comentários como que eu tinha ido a primeira vez pra São Paulo Se eu havia tido aí alguma ajuda, pegado dicas com alguém E eu não tive ajuda de ninguém, não tive dicas Pra quem não sabe, eu moro em Manaus e é muito distante de São Paulo Então realmente pra poder valer a pena a minha viagem Eu fico pelo menos de dois a três dias em São Paulo pra fazer as compras Conseguir organizar a mercadoria, fazer a pesagem direitinho E eu quero dividir com vocês aí a experiência que eu já adquiri Ao longo de quase seis meses de viagem pro Brás Eu acho que são dicas muito válidas, principalmente pra quem tá pensando em começar como sacoleira Quem tá pensando em iniciar sua loja virtual ou loja física E quer fazer compras nesse polo, né? Que é São Paulo, um dos principais polos aí Dica boa, dica compartilhada Jamais vou esconder algum tipo de conhecimento de vocês Eu tô aqui pra compartilhar, né? Então desde hoje eu peço pra você deixar o teu like Comenta aqui embaixo Onde geralmente você se hospeda no Brás Quanto fica em média diária Vou passar os valores pra vocês também, tá bom? E não esquece de compartilhar esse vídeo Com quem você acha que vai ser interessante esse conteúdo, tá? Então vou falar um pouco pra vocês sobre o AirBnB Foi a plataforma que eu utilizei pra estar me hospedando em São Paulo, né? Foi o único meio realmente que eu utilizei pra estar me hospedando Quando eu fui fazer as compras, né? No Brás Fiz um tour na Kitnet que eu fiquei Foi a minha última acomodação Vou deixar os valores pra vocês também, tá? Que eu gastei E especificamente sobre esse último local que eu fiquei Lá são em média mais ou menos umas 15 Kitnets, né? Que os proprietários, eles disponibilizam pra locação E a maioria, né? Das pessoas que reservam Justamente com o objetivo de fazer compras no Brás, né? Eles recebem pessoas aí de todo o Brasil Inclusive eles falaram que recebiam bastante pessoas, né? Na minha cidade E lá o que foi muito legal Geralmente quando a gente fala de AirBnB São pessoas que disponibilizam espaços, né? Na sua casa Seja quarto, seja sala Disponibilizam pra outras pessoas poderem alugar Reservar, né? E ficar estagias É uma alternativa muito mais barata Do que os hotéis convencionais E o legal desse local que eu fiquei É que era uma kitnets Então a gente tinha privacidade, né? A gente não tava compartilhando a casa ou o espaço com ninguém Então vamos pra algumas informações importantes Eu vou passar aí duas dicas pra vocês de hospedagem Uma, eu acho que é a mais convencional Talvez seja a opção aí de muitos Que é a hospedagem no hotel Total, né? Que fica bem ali mesmo na Muvucona Ele fica na rua João Teodoro Eu acho que muitas pessoas optam por ficar nesse hotel Pela comodidade, né? De descer Você já tá na feirinha de rua mesmo Só que ele tem um custo Um valor maior, né? Justamente devido a essa comodidade E segurança também Privacidade que você tem Por estar hospedado em um hotel Mas eu também quero passar Alternativas mais baratas pra vocês Que são, na verdade Alternativas que eu utilizo Inclusive até na minha viagem do próximo mês Já vou ficar novamente a Airbnb E eu quero explicar um pouquinho pra vocês Como funciona, tá? Eu confesso que eu comecei a utilizar esse serviço No ano passado Pra minha primeira viagem pra São Paulo, né? Eu confesso que até mesmo por Falta de conhecimento E eu tinha um pouco de preconceito, na verdade De me hospedar na casa de outra pessoa Eu não sabia como que ia ser Como que a pessoa iria me receber Me tratar e tudo mais Só que devido ao custo, né? Realmente Ia ficar muito caro pra me hospedar Eu acho que uma diária no total Eu acho que fica em mais de R$170 É um valor bem alto, né? Pra vocês terem ideia A minha próxima viagem Que vai ser no mês que vem Eu vou ficar mais dias, né? E eu gastei R$159 Acho que foi esse o valor Pra duas noites, né? Então acho que super compensa Super vale a pena E eu já fiquei Eu fiquei em três localidades diferentes já Eu vou mostrar pra vocês agora A melhor forma de pesquisar Tanto preços Localização ideal pra você ficar Eu já fiquei no bairro da Moca Do Belenzinho E no Paris Os três são bem próximos Do Brás, né? Ficam relativamente próximos Da 25 de março E Uber Dos três locais, né? Pro Brás Da Moca dava mais barato É engraçado É até mais longe Mas dava mais barato Da Moca e do Paris Ficava em torno de R$8 R$9 Dependendo do trânsito Do Belenzinho também Não fugia muito dessa faixa de preço Então assim, são bairros Bem próximos ao Brás E alguns aspectos do RBNB Não são hotéis, tá? Então não vai existir Aquele serviço de hotelaria Café da manhã Serviço de quarto Limpeza, tá? São pessoas que abrem a casa delas Pra você se acomodar Com um preço mais acessível Então você vai estar compartilhando Vários ambientes com aquela família Aquelas pessoas Ou uma pessoa Quantas morarem na casa E cada anfitrião Ele define as regras Exemplo Tem casa que você não pode receber outras pessoas Tem anfitrião que ele permite você receber Mas desde que avise com antecedência Tem anfitrião que não permite você fumar na casa Que não permite você levar animal de estimação Em dezembro na casa que eu fiquei Teve uma moça que estava Ela estava vindo da Itália E ela estava com animal de estimação Eu acho que ela acabou não lendo as regras da casa E ela acabou não ficando lá, né? Porque não era permitido E ela teve que sair de lá Geralmente eles estipulam um horário pra você entrar E um horário pra você sair Alguns são flexíveis com esse horário Outros não Então, assim, de repente Quando você for se hospedar Se algum não for tão flexível Você entenda que realmente Aquelas pessoas têm horários, né? Questões de limpeza De funcionamento da casa em si Teve uma casa que eu fiquei na moca Que o rapaz, ele só chegava do trabalho A partir das quatro horas da tarde Então, se eu chegasse mais cedo que isso Ele não estaria lá pra me receber Então, cada anfitrião tem as suas normas, né? E é muito importante você ficar atento Pra não infringir nenhuma regra Nada que já esteja previamente acordado Eu vou dar algumas dicas aí Pra você estar pesquisando Por localização e preço Bora lá Você vai abrir o rbnb.com.br Vou digitar aqui a cidade que eu quero São Paulo Selecionar aqui estadias E vamos lá As datas Digamos que a gente vai viajar Nós vamos viajar, amiga, em abril Nós vamos na... Chegaremos na segunda-feira Que é o melhor dia pra comprar E vamos embora na quarta-feira Que é geralmente as viagens que eu faço Chego na segunda e vou embora na quarta Já começou a aparecer aqui Várias opções Muito legal, bem barato R$50,00 a noite, ó Top Aí o que a gente vai fazer? A gente vai se basear pelo mapinha aqui, ó Esse daqui Já me hospedei, ó Isso que eu tô mostrando pra vocês É muito legal Dá pra ir andando É massa esse daqui, ó Então deixa eu mostrar pra vocês Ó Tá vendo aqui? Esse é o Brás E aqui tem algumas opções, né? Eu vou clicar aqui nessas opções mais próximas Pra vocês terem uma percepção melhor Olha esse aqui, por exemplo Apartamento próximo ao metrô Belém Ele é bem pertinho aqui, né? Aí aqui você vai clicar Ele vai te dar Vai te mostrar aqui as fotos, ó Do local Onde é e tal e tal Tá Então o quarto basicamente é a cama aqui Tem uma poltrona E aqui vamos às regras e aos detalhes dessa acomodação, ó Aqui é um quarto inteiro em apartamento Ou seja, você vai ter um quarto só seu Um cômodo que vai ser inteiramente reservado pra você E aqui, ó Você vai ter uma cama É uma cama de solteiro Então aqui nessa acomodação você já não pode ficar com outra pessoa E aqui a gente tem algumas informações de feedback De pessoas que já se hospedaram nesse local, ó Aí vamos lá Aí tem aqui as comodidades que são ofertadas pelo anfitrião, ó Tem aquecimento, ferro de passar, máquina de lavar Geralmente todos disponibilizam, tá? É lençol e toalha, tá bom? E papel higiênico também, né? Sabonete nem todos, mas É... Toalha e lençol sim Tem água quente Muito importante pra quando você viajar na... No frio Ó A cozinha ela é compartilhada Você pode utilizar Os utensílios, né? Domésticos e tal e tal Ó Tá aqui tem elevador Muito bom pra você não estar subindo o escado, né? Carregando a... A trouxa nas costas E aqui embaixo A gente vai ter depoimento das pessoas que já se hospedaram nesse local, ó Ó Ó, ótimo anfitrião Confortável, limpo Bem localizado Tal e tal Lugar bem localizado Ambiente extremamente limpo Então tá aqui o período da nossa acomodação Do dia 6 até o dia 8 Um hóspede 92 reais o período E tem mais a taxa de serviço Que é a questão da limpeza do quarto, né? Esse... Essa acomodação aqui Ela não permite ficar duas pessoas Justamente porque No quarto ele só tem disponível uma cama de solteiro, ó Então aqui só dá pra ficar uma pessoa Mas, ó Já fica bem mais em conta do que pagar Se você fosse ficar no total Você ia pagar o quê? 340, 350 Olha só a economia 105, né? Sem falar que no total você Não tem cozinha compartilhada Você vai ter só um frigobar pequeno Vai ter como comprar a garrafona d'água Acho que é uma economia que vale a pena, tá? Então vamos procurar outros aqui, ó Então você vai sempre se concentrar Nessa região aqui próximo do Brás, tá? Pra você não ficar muito distante E também acabar não compensando pelo gasto de Uber, né? Então vamos aqui, ó Eu já fiquei... Deixa eu só mostrar aqui pra vocês Tá aqui o Brás Eu já fiquei no Paris Deixa eu só achar o Belenzinho aqui Eu já fiquei hospedada na Moca E eu já fiquei aqui no Belenzinho, ó Deixa eu diminuir aqui Aqui no Belenzinho, né? Lembrando que a Moca, ela é um bairro mais nobre, mais boêmio O Belenzinho, ele fica situado na Zona Leste E o Paris eu achei bem tranquilo, né? Também E assim, aquela questão Você vai ter que ter cuidado Da mesma forma como você tem na cidade onde você mora Ai, meu Deus, São Paulo é muito perigoso e tal Ou, ai, eu tô na Zona Leste É muito perigoso aqui Não, você vai ter o mesmo cuidado que você já tem na sua cidade E eu falo pra vocês Nos três bairros que eu fiquei Gente, eu saia de madrugada tranquila Não ficava com medo É lógico que eu tinha realmente os meus cuidados, né? Ficava esperando o Uber Sempre do lado de dentro da porta Do portão, né? Mas Nunca passei por nenhuma situação que me colocasse em risco Ou que, sei lá, me deixasse com medo de me hospedar novamente naquele local, tá? Ó, tá vendo? A gente tem muitas opções baratas aqui pra estar se hospedando, ó Esse daqui eu já me hospedei, esse que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó Quarto pra casal É bem legal Então vamos lá, eu vou colocar aqui agora o tour que eu fiz pra vocês na kitchenette onde eu fiquei Lá foi muito bom Custo-benefício excelente Foi muito barato Tive privacidade com meu esposo A gente não teve que compartilhar o ambiente com mais ninguém Eu cheguei mais cedo lá Só que eu não pude entrar no quarto Mas eles se disponibilizam a guardar as tuas coisas, né? Até o outro óspero de sair e você entrar E da mesma forma na hora da saída Os carrinhos, né, de compras Não tem a lona nem a bolsa Mas o carrinho eles já disponibilizam, né? Pra te emprestar Pra você tá usando aí pra fazer as tuas compras Eu vou deixar agora O tour que eu fiz na kitchenette Pra vocês verem E já falo um pouquinho de valores, tá bom? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Essa é a primeira visão quando a gente entra na porta A porta não abriu toda Porque ainda tem aqui as nossas malas, ó No cantinho Aí essa é a visão Aqui quando entra na porta, ó Tem uma geladeira, fogão Aqui no cantinho tem uma pia Aqui fica o banheiro Ele é bem pequeno E a gente tem que fazer todo um contorcionismo, ó Pra poder tomar banho Mas Pro tempo Que a gente ficou aqui, né, já ajuda E o custo-benefício também foi ótimo Aí vindo pra cá Temos o micro-ondas A pia E aqui embaixo eles deixam Vários utensílios Também óleo Sal Aqui o fogão Aqui o fogão E aqui a geladeira, ó Olha o canchinho com as malas E aqui é o quarto, ó São duas camas de solteiro Não tem ar-condicionado Não tem ar-condicionado É um ventilador de teto Ó Aí um criado mudo Que a gente tava colocando o notebook E aqui o roupeiro, ó Ele é bem espaçoso Tava muito quente esses dias Eu acabei pedindo um ventilador de chão também E aqui dentro Eles deixam Mais algumas mantas A casa esfri Só que ficou muito quente esses dias E já tem mais espaço aí pra Tá também ajudando a organizar as roupas, né Até suas peças pessoais também Então é isso Não tem mais o que mostrar É uma kitnet É... E agora eu vou dar mais dicas pra vocês aí De onde se hospedar barato Eu vou deixar na descrição O link do Airbnb E quanto que eu gastei Pra ficar hospedada aqui Tá bom Foi bem barato Foi a hospedagem mais em conta Que eu achei Pra... Pros dias, né Que eu ia ficar aqui no Brás Em São Paulo Então... É isso Bora lá pra mais dicas Ó Então vamos procurar Aqui o Belenzinho Você já vai se... Se localizar, ó Brás Templo de Salomão Aí já sabe que por aqui vai estar o Belenzinho, ó Tá aqui o Belenzinho Aí você tá vendo que tem vários valores aqui, ó Tem aquele lá que eu mostrei primeiro Aí tem... Ah, esse aqui é o condomínio inteiro, ó 120 Bora ver um barato, né 69 Caso da Dona TT Deixa eu procurar Cadê a... Gente, olha só Tem... Gente do céu Tem opção De 39 reais É o quarto inteiro Bora ver Olha só Ó Até aqui Agora eu vou mostrar pra vocês, ó Algumas opções Lembra que eu falei que Eles têm em média Mais ou menos 15 kitnets Disponíveis pra locação Tá aqui, ó É... Duas noites 188 Dividido por 2 dias 94 Dividido pra nós duas Cada uma vai pagar por dia 47 reais Acho que vale muito a pena Né? Porque aqui ainda tem a... A taxa de limpeza E tem taxa de serviço Tá? Porque é... O local individual Lá eles fazem a limpeza, tá? Mas eu... Eu sempre gosto de deixar tudo limpinho Quando eu saio Então tá aqui Vai ficar o valor de 47 reais pra mim E 47 reais pra tu Acho que vale super a pena É... Tá aqui, né? Ó Casa inteira Você terá acomodação do tipo loft Só pra você Loft e kitnet, tá, gente? É muito pequeno É muito apertado Eu Principalmente quando eu vou fazer compras Eu não me importo muito Com o ambiente de si Sabe? Assim, questões de estética E tudo mais Eu prezo pelo menor preço Né? E tendo uma cama pra mim dormir Já tá de bom tamanho Então tá aqui, ó É... Tem uma cama de casal Uma cama de solteiro Ou um beliche Né? Aí você vai... É... Geralmente ele te dá a opção Pra... Já disponível, né? Você não tem muito como escolher Aí tá aqui Tá vendo? Esse outro quarto aqui, ó Tem uma cama de casal Aí tem aquele armariozinho É... Fogão Geladeira O armário Esse banheiro aqui já é... Bacana O banheiro que eu fiquei Era bem apertado Pra poder Conseguir tomar banho Mas Com o malabarismo dava E vamos lá É... Você tem direito ao wi-fi Eles dão também Roupa de cama, né? Os lençóis Toalha também Ó Aí aqui Tem o feedback das pessoas Que já se hospedaram lá Espaço arrumadinho Entendam o que se precisa Todos são muito atenciosos O local fica em alguns Quarteirões do metrô Partindo da avenida Com o que for necessário Recomendo Ah, e outra coisa legal Essa kitnet aqui Aí vocês vão perceber, ó Que tem... 68 Ó Aqui já é outra Essa daqui Acho que foi a que eu... Não, eu fiquei na 7 A 7 já não deve estar disponível Mas aqui é a 6 É... Então tá aqui, ó Principalmente kitnet Vocês já vão saber Que é esse local Lá é muito legal Porque tem... É... Câmeras de segurança, né? Nas dependências da... Do local, né? Tem um supermercado Bem na esquina Então dá pra você Comprar água Comprar refrigerante Comprar pão Queijo Presumo Pra tomar café em casa É... Se você quiser cozinhar Eu já chegava morto em casa, gente Mas, assim... É... Se você for ficar mais dias e tal Com mais amigos Se quiser cozinhar também, né? Tenha... Todo um equipamento lá De utensílios de cozinha Pra você estar utilizando E estar economizando também Na alimentação Ou se você está vendo esse vídeo, né? E está com a intenção de ir a passeio Pra São Paulo É uma ótima opção também Não tem muito conforto, tá? Gente, não é... Lembrando que não é um hotel, né? Não vai ter o conforto que... Você teria aí no total, por exemplo Mas é uma opção bacana Pra você estar economizando, né? E não deixar de fazer a tua viagem É... Eu acho que tudo que puder nos ajudar A gente a realizar um sonho E manter o sonho também Que é muito importante, né? Que a gente... Só nós sabemos Quão altos são os nossos custos Pra viajar Pra poder trazer mercadoria Pra nossa loja Então eu acho que Vale super a pena, sim Vou mostrar um pouco pra vocês Agora do booking É... Eu deixei aqui No total hotel, tá? Até coloquei uma data Mais pra frente Deixa eu até mudar Porque vem o dia das mães, né? Deixa eu colocar aqui Do dia 13 Até o dia 15 de abril Olha só Pra vocês terem ideia Vamos ver agora aqui Algumas fotos, ó Nesse valor O total Ele inclui O café da manhã Pode ficar duas pessoas E é um quarto Com duas camas de solteiro Tem ar-condicionado Detalhe Na kitchenette que eu fiquei Não tinha ar-condicionado Era ventilador E na casa que eu fiquei Na moca E na casa que eu fiquei No Paris também Não tinha ar-condicionado Era ventilador, tá? Então aqui, ó Você tem ar-condicionado Você tem Banheiro privativo TV de tela plana Frigo bar E o Wi-Fi gratuito Né? Então aqui Não seria uma possibilidade Pra mim Me hospedar no hotel É muito caro É um valor Muito alto, né? Esse aqui é muito cômodo É muito bom Você já sair do seu hotel E você dar de cara Com a feira Você comprar Só subir o elevador E guardar as coisas E voltar de novo É muito bom Porém, é um valor que Mesmo eu tendo que pagar Uber, né? Não chega nem perto Desse valor aí Como eu falei pra vocês Né? Eu vou me hospedar agora Mês que vem E a minha hospedagem Ficou num total De R$ 859 Mesmo eu pagando Uber Não vai chegar nem perto Desse valor aqui Né? Então não tem A mínima condição Mesmo de eu me hospedar Porém Eu sei que muitas pessoas Ficam nesse hotel Por questões de comodidade É Questões de Conforto, né? Que a gente sabe Que olha só Esse quarto aqui É bastante confortável Oferece já o café da manhã Né? Pro Pros hóspedes Tem estacionamento Ó Você tem toda a questão De privacidade Você não vai estar Compartilhando o ambiente Com ninguém É Só que tem as desvantagens Também, né? Gente Então É A principal Pra mim é o preço Né? Mas é Mais uma opção Aqui pra vocês Tá bom? Principalmente pra Quem tá buscando Agora informações Sobre onde ficar Em São Paulo É Esse hotel aqui Ele já fica praticamente Bem no meio mesmo Da Da feirinha de rua É Acho que é o hotel Assim que tem Acesso mais fácil As principais ruas Né? Lá do Brás E é uma opção também Então tô aqui Espero que vocês tenham Entendido um pouquinho Como que funciona Eu vi que muitas pessoas Tavam pedindo dicas Né? De onde se hospedar Tinha gente que falou Que tava pagando aí 170 reais a diária 150 Mas tô aqui É Informação bem fácil Quis compartilhar com vocês É É um site bem Bem dinâmico Assim De estar utilizando Eu acho que não é Nenhum bicho de sete cabeças Mas se vocês tiverem Alguma dúvida Quanto à utilização É Sei lá Eu posso estar ajudando vocês Deixa aqui nos comentários Se tem alguma dúvida É Ou se eu não fui clara Em algum ponto Tá bom? Tô aprendendo agora A gravar vídeos E tô compartilhando Tô compartilhando o meu conhecimento Com vocês Então É isso Espero que vocês tenham gostado Do Vídeo de hoje E eu vou deixar disponível E eu vou deixar disponível pra vocês É Aqui na descrição do vídeo O link com desconto Pra você que vai se cadastrar Na RBNB Que vai utilizar O serviço pela primeira vez É Aqui no link Tá falando que vocês vão ganhar Até 179 reais De desconto Na primeira hospedagem Tem que ver direito As regrinhas Né É Onde que se aplica E eu ganho até 98 reais Então Você me ajuda E eu te ajudo E todo mundo se ajuda Né Então Se você for utilizar O serviço Já utiliza o meu link Que você vai estar Ganhando desconto E eu também Tá bom? E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que essas dicas Tenham ajudado aí Principalmente os iniciantes Né Em compras em São Paulo E também Seja uma alternativa Pra quem tá buscando Economia Na hora de se hospedar Em São Paulo Que eu acho super Válido Então Se você gostou do vídeo Deixe teu like Compartilha aí Com os amigos Comenta aqui embaixo Se gostou Se tem sugestão De mais vídeos Pro canal Já se inscreve Se você não é inscrito Se você não tem conta No Google Já cria Pra poder estar Interagindo com a gente Tá participando Tá podendo comentar Aqui nos vídeos Também Pra esclarecer Alguma dúvida Que você tenha Tô sempre respondendo Vocês nos comentários Acho que vocês já perceberam isso Então Eu fico muito feliz Quando a gente consegue Interagir Conversar um pouquinho E trocar dicas Tá bom Um beijo Até a próxima E trocar dicas